E aí gente, olha eu de novo aqui, André Costi na área, tudo bem? Vamos falar, vou falar de um assunto importante, tá? Importante porque de muitos anos de lugares, igrejas, associações, em vários lugares, eu sei que tem vários profissionais aí que trabalham nessa área, e é uma área muito sensibilizada, muito sensível, ou seja, os caras colocam som, eu vou falar dos sonaplastas, tá? Dos sonaplastas, dos cantores, a guerra aí, a briga, o pau quebrando, os cantores, pregadores e o sonaplasta. E também eles não observam que a galera não teve curso, além de elas não tomarem curso para isso, elas não estão sendo pagas para isso, elas estão ali fazendo trabalho com amor, ou por amor, tá? Ah, o cara não é bom, o som é ruim, não sei o que, assim, mas não precisa, não precisa humilhar, não precisa humilhar o cara, o som é dele, ele não tomou curso para isso, tá? E tem muita gente que faz isso, vários cantores fazem isso. Estou dizendo que eu já vi, eu já vi cantores humilhar o cara do som, o sonaplasta, eu já vi pregadores aí, tá? Não é só pregador famoso não, não é pregador famoso aí que humilha o cara do som, ele quer o melhor possível, e também outros pregadorzinhos aí mais da média, até novato, né? Já se acha o rei da cocada e acaba querendo um som. Bom, e se vocês fizerem isso, tanto vocês que são cantores ou pregadores, vocês que têm o costume de fazer isso, não faça isso não, não faça isso não, meu irmão, em nome de Jesus, tá? Não faça isso não, porque o cara do som, ele pode ter muito tempo ali, mas ele pode ter pouco tempo, é uma função que o pastor colocou ali, e confiou a ele, porque só tem ele para fazer e de confiança só tem ele, entendeu? Então o rapazinho está ali, tranquilo, porque não chega na mãe de boa, você entende som, vai ajudar ele, mas ele não vai querer, porque às vezes o cara fica meio receoso em querer ajudar. Então, quando você pegar no microfone para fazer a sua parte, ou a sua pregação, seu sermão, ou a sua cantoria, então, ou para cantar, ou, meu querido, por favor, por gentileza, coloca mais um pouquinho de agudo para mim, meu querido. É isso, aí, ótimo. Mais uma coisinha, dá mais só um pouquinho de volume aqui nesse retorno, tá? Aí, obrigado, muito obrigado, Deus abençoe, que custa, por que não fazer isso? Por que não fazem? Os cantores e pregadores, não são para todos, viu? Você que prega, você que canta, você não faz isso, então não é com você, estou falando, é só quem faz, isso aqui é para quem faz isso. Aí gera um bafafá, gera uma briga, gera uma intriga, e é ruim para vocês, vocês que são cantores e pregadores, isso é ruim para vocês. Se já estava ruim o som, vai piorar mais ainda. Foi mexer com o cara, agora se arrombou. Agora que o bicho vai pegar, estava ruim o som, meu filho? Agora que o som vai ficar mais ruim, vai ter que abafar, igual aqueles pregadores, para ver se o som aumenta mais, porque o cara, aí ele vai massacrar, ele abaixa mais o som e deixa o som mais ruim. o som sem qualidade de baixo. Eita, o pregador morre, range os dentes. Os cantores, o pregador, range os dentes. Quem manda esculhambar o cara? Quem manda humilhar? Então, trata bem o som na plástica. Eu já vi muita coisa, pessoal, já passei por experiência, eu nunca fiz isso, nunca fiz, e nunca vou fazer, não pretendo fazer isso nunca. se você nunca fez, não faça não. Ok? Então, trate os caras bem. Beleza? Você já passou por alguma experiência assim? Ah, mas eu não tomo mais conta, mas às vezes já tomou conta, já tomou conta do som ali, da igreja ali, não sei aonde, já auxiliou alguém no som, já viu, já teve um colega, alguém que já passou por isso, tá? Então, deixa aí, comente alguma coisa, o André também, já passei por essa experiência, eu já vi muito, eu já vi muito isso, deixa aí o comentário, tá? Ai, ai, a coisa é séria, gente, a coisa é séria. Aí tem gente que acaba xingando, fazendo tanta coisa, porque fica raivoso, né? Meu Deus, nessa lida de viajar, de tocar, de estar nas igrejas, a gente vê coisa. Eu vou voltar aqui com mais informação, viu? Isso aqui não é coisa de carochinha, não, viu? É coisa vivida, coisa que eu já vi, eu já vi muito, muito, eu sou na praça sendo humilhado, já vi gente chorando, tá? De cantor, de pregador, tirando a maior onda com o cara do som, o cara não queria voltar, mas nem queria tomar conta do som. É, meu amigo, então, você que é cantor e pregador, que já fez isso, pense duas vezes, tá? Pense duas vezes, e o papai do céu tá te olhando, você tá pregando a palavra dele, mas tá humilhando o irmãozinho, você tá cantando ali, querendo abafar, mas tá querendo humilhar o cara do som, não, 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 tá bom? Tô falando aqui numa boa, eu não tô aqui tirando pedra, não, tô aqui falando numa boa, porque eu já vi muito isso, tá? E você que já fez isso, não faça mais não, quando você for fazer, pensa, opa, o cara vai deixar o meu som horrível, vai baixar o som, vai ficar com a qualidade, pior, se a qualidade do som já tá ruim, que às vezes não é tão cara, porque a qualidade do som das igrejas, a maioria dos sons das igrejas, tá? É ruim mesmo, entendeu? Não é só a questão do menino que tá no som, não é porque o som mesmo não ajuda, não colabora, entendeu? Aí é o pastor que tem que mudar o som, também comprar um som melhor, que vai ajudar. Não é tudo, às vezes o cara também deixa a desejar, tá? Mesmo ele deixando a desejar, o pastor deixa a desejar, porque não compra um som bom, melhor, que poderia comprar, e pode comprar. Qual é a igreja que não pode comprar um som melhor? Pode sim. Então, mas, o som na plástica também poderia colaborar um pouco mais, tá? Mas também vai da sua educação, vai do seu jeito, vai da sua ética, se você tem ou não, tá? se você for educado, você vai ganhar, o cara vai tentar ir ajeitar, colocar um som melhor possível, para você, entendeu? Mas se liga no processo, rapaz! gente, obrigado a vocês aqui, eu sou o André Coste, aqui do canal André Coste, compositor, cantor, professor de música, músico, é isso aí, sempre trazendo novidades aqui, tá? quem gosta de cantar, que às vezes fica perdido no ar, tem vídeo aí ensinando, viu? Tem vários vídeos ensinando várias coisas, a respeito da música, principalmente do canto, do ar, que você perde, fica, sem saber o que é que faz, vai, então, uma vasculhada aí, tem muito vídeo interessante, bom, tá? Deixa um comentário aí, se você já viu alguma, alguém passar por isso, alguma experiência assim, eu já vi muito.